Modernas acesas, apaga a luz do palco, vamos lá, Cezã, para encerrar este sabadão. Mais uma vez, muito obrigado, excelentíssimo senhor prefeito, por fazer essa festa maravilhosa para os nossos bom jesuense visitantes, ausentes e presentes. Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho, tenho o prazer de trazer pela primeira vez e vai voltar outras vezes com vocês, e para vocês, Banda Santanava! Banda Santanava! Banda Santanava! Alô, contratos! Vocês estão preparados? Não tem comigo? Banda Santanava! 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 Música Alá com Jesus! Sombra Nova!